E aí gente, tudo bem? Estou começando Mais Maria, o primeiro Mais Maria de 2023 aqui no San Diego Zoo o zoológico de San Diego que tem mais de 100 anos e 4 mil animais então vem comigo que eu vou mostrar esse zoológico lindo pra vocês E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E não esquece de ativar o segundo, que esse é só o primeiro, hein? Um beijo e até a próxima.